Um haitiano morreu depois de se envolver em uma briga por um ponto de vendas de picolés e ter ameaçado um policial com uma faca. Foi agora tarde na avenida de Jauma Batista, zona centro-sul aqui da capital. Quem traz os detalhes pra gente é o repórter Luiz Rodrigues. É isso mesmo, Mariana. O crime aconteceu por volta das duas horas da tarde aqui na avenida de Jauma Batista, no sentido centro-bairro. Os dois haitianos estavam em frente a esta lotérica e eles teriam se envolvido em uma discussão e logo em seguida iniciaram uma briga corporal. Foi quando os policiais receberam a ocorrência e pararam a viatura no outro lado da via. O cabo Palbi, que estava na companhia de um outro policial, acabou atravessando para tentar separar a briga destes dois haitianos. Foi quando Madushi, que foi identificado como vítima destes tiros, acabou desferindo dois golpes de faca contra o cabo. Um no rosto e o outro no braço. E logo em seguida ele foi atendido e levado a uma unidade hospitalar aqui de Manaus. E foi quando, na reação de defender o companheiro de farda, um outro policial acabou desferindo quatro tiros contra Madushi. Segundo informações, Madushi já tinha passagens pela polícia por tentativa de homicídio. Eu volto com você, Mari. Obrigada, Luiz. E olha, a polícia apresentou hoje dois dos cinco suspeitos de terem assaltado uma financeira no mês passado aqui na capital. Eles levaram mais de 80 mil reais. E também foi apresentado um estelionatário acusado de oferecer vagas de empregos em órgãos públicos em troca de dinheiro. Vitor Luiz e Rikelen Marques, ambos de 20 anos, foram presos na noite desta segunda-feira. Eles participaram do assalto a uma loja de créditos localizada no bairro São Francisco em dezembro do ano passado. Câmeras de segurança do local filmaram o exato momento do crime. 86 mil reais foram levados. A Rikelen foi na frente, ela se passava por uma possível cliente e aí quando ela verificou todo o ambiente, ela passou a informação para eles. Eles entraram e fizeram os reféns e subtraíram essa quantia de 86 mil reais. Segundo as informações da polícia, cinco pessoas estão envolvidas nesse assalto. O Vitor foi preso no bairro Santa Etelvina, zona norte da capital. Já a Rikelen foi encontrada no bairro Compensa, zona oeste. Outras três pessoas ainda estão foragidas. Também foi apresentado, na manhã desta terça-feira, José Richardson Cassiano, de 44 anos. Ele é acusado de oferecer vagas de emprego em órgãos públicos, em troca de pagamento. E hoje nós sabemos que só entra mediante concurso ou cargo comissionado, que é uma seleção interna. Jamais é cobrado um valor para isso, ou até mesmo utilizado de terceiros que não têm vínculo com o órgão para fazer esse tipo de seleção. Um homem suspeito de agredir os próprios pais foi espancado por detentos na carceragem da delegacia de Parintins, no interior do estado. Lucas Santana Guimarães, 37 anos, foi salvo pelos policiais civis que impediram a execução dentro da carceragem. Socorrido, ele foi levado à emergência do hospital Jofre Comer. Lucas Santana Guimarães já recebeu o auto e voltou aqui para a terceira delegacia interativa de polícia. Ele vai aguardar numa cela isolado a manifestação da justiça. A irmã de Lucas esteve na TV em tempo Parintins e disse que o irmão é dependente químico e foi a primeira vez que o mesmo agrediu o pai. Toda vez que ele chegava em casa, ele discutia com a gente, não com os nossos pais, né? E essa foi a primeira vez que isso aconteceu. E é onde eu falei para ele que o dia que isso chegasse ia tomar outras providências. Eu quero que ele pague pelo erro dele, mas não assim, né? E também sobre o espancamento dele, que eu fui buscar informações na delegacia, eles me falaram que não falaram o motivo que ele estava lá. Só que ele chegou muito alterado querendo brigar com todos os presos no horário que estavam dormindo e se chatearam e bateram nele. No próximo bloco tem esporte. Judoca a amazonense participa de seletiva em São Paulo em busca de vaga na seleção brasileira de base. É o que você vê depois do intervalo. E aí Legenda Adriana Zanotto